Mas eu conversei com o Coronel Jairo e deputado Lispaulo, deputado Wagner Montes, tenho só um minuto da atenção de vocês, porque eu recebi um documento da Associação de Defensores Públicos do Rio de Janeiro e fiquei muito preocupado, presidente, deputado Malafaia, porque no debate orçamentário de 2013 para 2014, houve um corte no orçamento da Defensoria Pública, o que, no meu entendimento, é absurdo, porque se tem uma instituição que precisava de mais investimento, é a Defensoria Pública. Não percebi a mesma postura do governo em relação ao Ministério Público, não percebi a mesma postura do governo em relação à Procuradoria. O único espaço, a única instituição que houve corte, e foi um corte de 7 milhões, era a Defensoria Pública. Se olharmos as frentes da Defensoria Pública, vamos entender claramente, sem nenhuma surpresa, que o orçamento da Defensoria deveria ser maior, porque já não conseguem dar conta de tudo que deveriam dar, tanto no sistema prisional, como nos núcleos de terra, núcleos de direitos humanos, no atendimento à população. Então, se tem um braço do Estado, que todos os deputados aqui defendem, porque sabem da importância que tem para a população, principalmente para a população mais pobre, é a Defensoria Pública. E aí, nesse momento, quando o governo olha para o seu orçamento e diz vou retirar dinheiro da Defensoria, ele claramente diz para quem governa. Claramente diz para quem governa. Porque, ao prejudicar a Defensoria, o governo está prejudicando a população mais pobre do Rio de Janeiro, que é quem depende da Defensoria. E isso a gente não pode permitir, dá tempo ainda de corrigir. Eu espero que a gente, num debate, que possa reunir todas as frentes partidárias, que a gente possa falar em nome da Defensoria Pública e garantir que não haja corte no orçamento da Defensoria, porque isso atinge a população mais pobre do Rio de Janeiro. Obrigado.